Oi pessoal, eu sou o Alessandro e nesse vídeo eu vou comentar aquele que eu julgo o primeiro grande lançamento desse ano de 2023. Claro, pelo menos o primeiro grande lançamento dentro do meu horizonte de leitura, dentro daquilo que eu estou acompanhando, mas eu tenho até acompanhado bastante coisa. É um quadrinho que eu estou esperando há bastante tempo, sendo bem sincero e aqui sem exagero nenhum, faz muito tempo que eu não espero tanto por um quadrinho em português quanto eu esperei por esse. Que quadrinho é? É esse aqui, Departamento da Verdade, volume 1, O Fim do Mundo. Pois bem, esse é um quadrinho que embora tenha saído agora em 2023, ele foi anunciado aqui no Brasil, inclusive a pré-venda dele começou em 2022, mas só agora no começo de janeiro começou a chegar as lojas. E assim, Departamento da Verdade é uma série que ainda está em andamento nos Estados Unidos, publicado nos Estados Unidos pela Image Comics e aqui no Brasil sai pela Devir. É o seguinte, essa edição aqui, ela compila os dois primeiros encadernados da série lá nos Estados Unidos. O terceiro já saiu e a série continua aí em andamento, ou seja, espero que isso aqui venda bem, porque eu gostei bastante, já vou dando minha opinião, meu gosto logo de cara. Espero que isso venda bem e que a gente tenha logo o segundo, porque o primeiro termina de um jeito que me deixou bastante curioso. Mas bom, deixando um pouquinho aí meus juízos de valor de lado por enquanto, vamos fazer um comentário mais detalhado. O roteiro é do James Tynern, aquele mesmo que atualmente, bom, pelo menos até pouquinho tempo atrás aí estava escrevendo o Batman, que trabalhou com o Net Detective Comics, que lançou Some Things in the Children, que é um quadrinho que eu vou falar nesse vídeo e que saiu aqui no Brasil pela Devir também. Um cara que fez aí uma trajetória na DC e que agora está, agora não, já tem uns anos, mas está se aventurando bastante nesse quadrinho autoral e tem feito bastante sucesso. Mas vamos lá, os desenhos é do Martin Simons. Deixa eu mostrar os desenhos do Simons para vocês enquanto eu comento um pouco. Vamos lá. Esse é um quadrinho que a premissa me fisgou logo de cara. Assim que eu soube do que tratava, eu falei, cara, eu tenho que ler esse quadrinho, eu quero, fiquei curioso, é um assunto que me interessa. A premissa é a seguinte, imagine que você, que você não, na verdade eu pego o personagem aqui. Vamos lá, o personagem, o protagonista, ele é um especialista do FBI em teorias da conspiração. E a história começa com ele indo a uma conferência sobre a Terra plana. E logo nesse início, ele é levado, em algum momento, lá numa sala que mostra provas de que o homem não pousou na Lua. Hum, peraí. E parece provas verdadeiras que tudo foi um grande esquema, inclusive foi o Stanley Kubrick que filmou, teria filmado num estúdio aquele pouso lá da Apolo 11. Bom, peraí, vamos lá. Essa é a teoria da conspiração que existe e que o Tyron coloca aqui. Logo depois, ele é convidado pelas pessoas para uma espécie de passeio, para ir para algum lugar no qual ele veria coisas grandes. Ele aceita e ele vai, faz um voo até os confins do mundo e lá ele encontra uma parede de gelo. Ou seja, parece que a Terra é plana de verdade. Bom, esse é o começo do quadrinho. Só que nesse, logo, isso aqui, não estou dando spoiler, isso aqui é logo o início, ele é convidado por uma pessoa que é membro desse departamento da verdade e nesse departamento da verdade ele descobre que, na verdade, a realidade é aquilo que as pessoas acreditam. Que os grandes consensos formam a realidade. E que se um dia, boa parte das pessoas acreditar que a Terra é plana, a Terra se tornará plana. Não só se tornará plana, como retroativamente, tudo que provava que a Terra não era plana, terá, sei lá, será mudado. Ou seja, são as crenças das pessoas, é o que as pessoas acreditam em conjunto, que dá o peso da realidade. Essa é uma premissa que se o pessoal lembrar, a galera que jogou RPG no começo dos anos 2000, anos 90, lembra muito um RPG chamado Mago à Ascensão. Esse era o pressuposto desse RPG. Que a realidade, na verdade, era constituída por aquilo que as pessoas acreditavam e que os magos, de alguma maneira, tinham o poder de se impor sobre a realidade e causar efeitos. Só que se esses efeitos fossem muito contrários à crença dominante, eles sofriam consequências nele. Aqui, não há magos, mas há todo um departamento do governo dos Estados Unidos que trabalha combatendo, vamos colocar, crenças anti-establishment. Vamos colocar dessa maneira. O departamento da verdade, ele tem a responsabilidade de impedir, por exemplo, que as pessoas acreditem que a Terra é plana. Gente, essa é a premissa. E essa premissa, ela lida com um assunto que é um assunto muito caro, ao que me parece ao Jim Stein. Que assunto é esse? Eu já mencionei aqui, é o poder da crença. Esse tema, ele está presente em outra obra dele, que eu já mencionei aqui, que é Some Things Killing the Children. Essa ideia que a crença, ela não apenas corresponde à realidade, a crença não apenas replica a realidade, mas a crença cria a realidade. Acontece que, em Departamento da Verdade, essa ideia do Taino, ela é levada ao extremo. A realidade e a crença são quase que termos intercambiáveis. O que é e o que eu não, na verdade, o que a sociedade, um grupo grande de pessoas acredita, na verdade, são quase termos intercambiáveis. A realidade nada mais é que um consenso tenso. Então, as disputas sobre a crença são as disputas sobre a realidade. O James Stein, ele lida com a história recente dos Estados Unidos, por exemplo, a história da conspiração sobre o assassinato do Kennedy, mas a história é até mais recente ainda, as teorias de conspiração que nós ouvimos muito falar recentemente, porque muitas delas são replicadas aqui na sociedade brasileira. Ele lida com várias teorias de conspiração, até porque o Departamento da Verdade lida com missões para impedir que essas crenças proliferem. E tem uma que, inclusive, é tocante. Acho que foi a melhor edição única que eu li em bastante tempo, porque é uma história sobre uma mãe que perdeu um filho em um daqueles massacres em escolas nos Estados Unidos. Essa história é uma história forte, é uma história de um tema sensível. E, assim, eu não vou dar tantos spoilers aqui, mas ela, para mim, é o ponto alto desse encadernado. Embora toda a ideia seja interessante, essa história é muito boa. E vamos lá, né? Como eu disse, o tema é caro ao James Stein, mas ele é caro a mim também. Essa ideia de que... Essa discussão de que as ideias possuem consequências sociais, ou, melhor dizendo, as ideias são forças sociais. O que nós acreditamos, ou deixamos de acreditar, possui impacto no mundo real. E há várias formas de discutir isso. A mais radical delas é a que está presente em Departamento da Verdade, que é a ideia de que não existe uma realidade. Tudo que existe são narrativas. Narrativas e poder. Então, a verdade, por exemplo, é aquilo que algum grupo, por algum motivo, consegue impor a outros. A realidade é um consenso criado por jogos de poder. Gente, isso, no extremo, vai levar, é claro, a uma espécie de relativismo suicida. Isso é um pouco tocado aqui. Por quê? Pensem no seguinte. Se a vacina funciona ou não, passa a ser questão meramente de opinião. E a ideia que vence, a ideia que vence, ela não vence por um valor intrínseco à ideia, mas por correlações de poder. Se a ideia que vence, não é porque ela é melhor. É porque, em algum momento, os grupos que a sustentam conseguiram ter mais força e divulgá-la, e convencer os outros dela. reparem, no extremo dessa ideia, só há narrativa. Só há narrativa. E, bom, uma narrativa só é questionada por outra narrativa. Isso está aqui em Departamento da Verdade e de modo bem interessante. Mas eu penso que há um modo menos, vamos colocar, extremo e também menos pós-moderno de ler essa questão, que eu acho que é razoável ler o Departamento da Verdade a partir dessa ideia. que é o seguinte, embora exista algo que nós vamos chamar de realidade e não apenas narrativas, a percepção individual, a percepção de mundo, ela é moldada por narrativas. O nosso mundo é criado, de alguma maneira, em parte, é criado por essas narrativas e por esses consensos. São os consensos que dão estruturas de plausibilidade. Há pesquisas que mostram isso, que é muito mais fácil sustentar uma crença quando o teu entorno sustenta a mesma crença. Imagina como é que é mais fácil, por exemplo, isso não diz nem A nem B sobre a crença em si, mas como é que é mais fácil, por exemplo, acreditar no sobrenatural ou num Deus, numa sociedade onde esse elemento ele é reafirmado o tempo inteiro. E como é que as crenças em Deus, no sobrenatural, elas se tornam mais problemáticas e discutíveis numa sociedade mais laica, mais secularizada, onde essa crença não é reafirmada por estruturas sociais. Ou seja, a sociedade dá estruturas de plausibilidade. Isso mostra que as crenças, embora existam uma realidade, há algo externo a elas, mas elas são sustentadas socialmente. Bom, falei demais, mas são discussões realmente suscitadas pelo quadrinho. Vamos agora voltar mais diretamente ao quadrinho. Eu disse que há semelhanças temáticas com Some Things Killing the Children, outro quadrinho de muito sucesso, do James Tynern. No entanto, eu devo dizer que as semelhanças terminam um pouco no tema. Fora isso, os quadrinhos são completamente diferentes, inclusive narrativamente muito diferentes. Se você ler o Some Thing, ele é o seguinte, é um quadrinho muito ágil, com menos texto, muito conduzido pelos próprios desenhos. Já no departamento da verdade, eu posso ter falado do Ministério da Verdade em algum momento, porque eu fico trocando essas expressões, mas o departamento da verdade é um quadrinho menos ágil, com mais texto, e boa parte da trama é conduzida pelos recordatórios e pelos diálogos. Inclusive, em alguns momentos, beira até certo o didatismo, embora isso não me fez gostar menos da história. Me pareceu mais uma... São duas formas distintas de conduzir a história em formas que a história pede. No departamento da verdade, as discussões são muito importantes. Então, se fala mais, e o texto, as palavras conduzem mais à história. Há uma comparação, inclusive o Érico Assis fez um post que eu botei lá no Instagram, com o arquivo X. Essa comparação, a comparação tem sido muito recorrente, é uma comparação assumida na edição brasileira, no próprio expediente, o pessoal que cuidou da edição brasileira, brincou um pouco com isso, colocou codinomes nos editores, no tradutor, os nomes como Skinner, Mulder, Scully. Então, é assumida. E ela não é exagerada. Embora eu não tenha visto tanto o arquivo X, a ambientação, esse clima de conspiratório, isso realmente lembra toda essa questão da teoria de conspiração, isso realmente lembra o arquivo X. Embora eu devo dizer que eu julgo a premissa de Departamento da Verdade mais radical, mais metafísica, que fala sobre a própria constituição da realidade. Mas quer acontecer o seguinte, Departamento da Verdade me deu vontade de ver arquivo X, de rever o pouco que eu vi e ver a série inteira. Quem sabe até não rola um comentário aí no canal. Mas vamos lá. Talvez esse aqui seja o trabalho mais maduro do James Tyne. Acredito eu nisso. Onde as suas ideias são melhor trabalhadas e traz as discussões com mais sofisticação. Há algumas hipóteses, teorias. Claro que, bom, as que eu vi não são dele, mas ele traz sobre teorias da conspiração que são muito interessantes. A gente vê que foi um quadrinho com bastante pesquisa e que traz uma leitura bem interessante. Eu estou realmente muito curioso para o que vai vir aí, porque aqui, bom, são duas visões sobre como a realidade deve estar. E sobre uma submissão política da realidade. Não me parece existir, não me parece que aqui existam vilões ou heróis. Ou, sei lá, talvez isso também seja determinado pela narrativa, mas pelo menos para mim soa que aqui quase todo mundo é vilão disputando que versão da realidade vai vencer. Muito interessante, muito interessante e a minha expectativa pelo menos foi atendida. Vou parando então, porque eu estou falando bastante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Lembrar do link da Amazon que está na descrição. Se você fizer alguma compra nessa loja, qualquer compra que você fizer lá, entrando pelos links, mesmo que não seja o produto que está no link, ajuda demais o canal. E eu vou deixar também o link do Departamento da Verdade caso alguém tenha interesse. Caso alguém tenha interesse, o link vai estar aí. Inclusive, se você já leu, bota aí a sua opinião, o que você achou. Curtiu? Não curtiu? Gosta da discussão? Bota aí nos comentários. Valeu, minha gente. Um forte abraço e até o próximo vídeo.